Alô, alô! Salve, salve, Brasil! Salve, salve, concurseiros de plantão desse Brasil Aronil, aquela galera que tá em busca, em busca do seu crachá lindo, maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Tamo aguardando a galera entrar aí. Hoje, o assunto de hoje, qual é? Nós vamos falar sobre recursos administrativos, recursos judiciais, enfim. A gente vai levar um papo legal. Vocês vão fazer as perguntinhas aqui nos comentários pra gente poder saber quais são as dúvidas de vocês. Vocês vão lançar as dúvidas aqui, nós vamos começar a dissecar esse problema todo. Pra isso, eu trouxe alguém que vai falar com a autoridade, alguém que conhece bem o assunto aí, concursos públicos, o doutor Arnaldo. Tá me ouvindo bem aí, doutor? Tô sim, perfeitamente. Vamos ver o som aqui, que eu não tô te ouvindo. Tô conseguindo ouvir o senhor perfeitamente. Tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo, doutor. Vamos ver, de novo. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo agora? Agora eu não tô ouvindo o senhor também. Agora eu não tô conseguindo ouvir o senhor também. Ficou mudo. Vamos ver. E agora? Não tá ouvindo ainda? Agora eu tô ouvindo. Beleza? Agora deu. Certo. Viva a tecnologia. A gente, às vezes, só põe nessa tecnologia. Legal. Então, senhoras e senhores, muito bem-vindos, Arnaldo, pra esse bate-papo. A gente vai levar uma conversa aqui com o pessoal que tá nos assistindo. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Essa nossa aula vai ficar gravada no meu canal no YouTube. Perfeito. E pros alunos poderem acessar. O nosso objetivo central aqui, Arnaldo, é a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão dos recursos. Basicamente, os recursos judiciais, né? Como a gente conhece. Por que isso? Porque existem muitas questões e muitas dúvidas. Essas dúvidas eu tenho recebido de diversos alunos em relação a esses recursos. Então, a gente precisa esclarecer isso. Então, como uma das minhas preocupações é justamente a gente poder dar boa informação aqui nesse canal pro povo concurseiro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu abri aqui pra galera fazer perguntas que eu vou passando pro doutor dessas perguntinhas aí. Legal? Então, eu sei que muitas perguntas são muito específicas e o doutor não vai poder responder aqui num canal como esse, aberto. Até porque ele tem lá um código de ética da UAB, etc, etc. Então, a gente tem que ter certos cuidados. A nossa ideia, né, doutor, é a gente passar uma orientação bem ampla pros alunos que estão nos assistindo aqui. Pra gente poder mostrar pra eles como funciona isso, né? Então, o nosso objetivo é passar informação de qualidade pra essa galera aí que tá ansiosa aí, nos ouvindo. E tenho certeza que a gente vai auxiliá-los nessa caminhada. Mas o nosso objetivo maior aqui, doutor, é... Nós tivemos uma prova agora recente da EPAG feita pela FEPESI. E nessa prova, nós tivemos uma redação. E a partir disso, então, a gente teve... Nós tivemos uma série de dificuldades aí que os alunos enfrentaram. O que nós vamos falar é sobre o que é o recurso judicial. Mas, pra começar a nossa conversa, doutor, em primeiro lugar, a gente tem o recurso administrativo. Os recursos administrativos, me corrigem, se eu estiver errado, né? Os recursos administrativos não são, evidentemente, um favor das bancas, né? Isso é um princípio constitucional do contraditório, tô certo? Sim, exatamente. Perfeito. Então, durante o processo todo, quer dizer, durante todo o processo do concurso, há vários momentos que o candidato, várias datas em que o candidato pode fazer recursos administrativos, né, doutor Arnaldo? Por exemplo, questionando não só o gabarito da prova, mas ele pode questionar algum problema na sua inscrição, ele pode questionar também a sua colocação final no concurso. Haverá vários momentos em que ele pode fazer esse recurso. Mas esse recurso é um recurso feito justamente pra banca, é um recurso feito pra instituição. Por isso que a gente diz que é um recurso administrativo. Mas é um princípio legal do contraditório, ou seja, a banca nenhuma faz nenhum favor em oferecer isso pros candidatos, né? Então, em várias instâncias, o candidato pode questionar, sim, vários momentos, né? Ou seja, eu já ouvi casos, né, doutor, de concursos pra polícia, pras polícias militares, em que se questionou, inclusive, na justiça, os resultados dos testes físicos, né? Isso também pode acontecer. Pode, sim, pode ser. Então, isso é muito comum, aliás, acontecer nos recursos administrativos e depois judiciais. Então, em relação à redação, especificamente, doutor Arnaldo, a gente, a nossa dificuldade, e isso eu gosto sempre de falar pro aluno, né, é que nesse concurso da Ipagre, a redação, ela valia 30% da nota. Bom, claro que ela vai ser decisiva. Aliás, essa é a minha briga, né, doutor? Porque a minha primeira coisa, assim, ó, gente, o ideal é a gente poder tirar uma nota muito legal pra não depender de recurso, né? Isso aqui é o ideal, né? Então, o que eu digo pros alunos é o seguinte, aqui, ó, vamos treinar a redação, vamos tirar uma nota legal, porque uma diferença, muitas vezes, de meio ponto, 0,5, enfim, uma diferença mínima, vai significar uma mudança substancial na classificação desse candidato. Então, o legal mesmo é da gente estar preparado, né, se preparar convenientemente. Esse é o ideal, né, que tem no trabalho. Mas, é, depois disso, vem a redação. E a redação sempre, né, doutor, ela vai ter critérios subjetivos, não é uma coisa muito fácil de lidar. Aliás, a redação, ela não é um problema pro candidato só, ela é um problema pra banca, porque dá uma trabalheira danada, né? Você imagina mobilizar quanta gente pra ficar corrigindo redação, colocando resultados de acordo com critérios e tal. Então, você tem uma redação, só pros alunos entenderem, quem tá chegando agora, né, que existem critérios que estão no edital e que estabelecem as regras do jogo, não é isso? Quer dizer, é o edital, pra que que serve o edital? Pra justamente mostrar quais vão ser as regras do jogo. E lá vai constar, consta, os critérios pelos quais ele será avaliado na questão discursiva, como a gente diz. No entanto, a gente tem que levar em consideração que as questões discursivas, né, a famosa redação, ela possui critérios ainda subjetivos, mesmo que se estabeleça uma régua de correção, não é? Ou seja, critérios analíticos, eu vou analisar em diversos pontos a redação. Por exemplo, eu vou analisar a redação no nível do conteúdo e da capacidade de argumentar. Eu vou analisar a redação nos seus aspectos coesivos. Esses são os critérios universais. Eu vou analisar a redação na questão da gramática. Eu vou analisar a redação, sei lá, na adequação ao tema, se o candidato entendeu a proposta que está sendo pedida. Então eu reparti aquela nota em vários critérios. Pra que isso? Pra que isso dê mais cientificidade à correção e que isso diminua os critérios de subjetividade. Esse é o objetivo de uma régua de correção. Diminuir os critérios de subjetividade. Mas não zera nunca critério de subjetividade. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem no momento de se fazer um trabalho de redação. Então a gente faz um recurso administrativo, se faz, o candidato tem o direito a fazer um recurso administrativo. Mas se esse recurso administrativo não for um resultado satisfatório pro candidato, ele tem o direito, então, de fazer o recurso judicial. Então a primeira pergunta, doutor, que eu já falei demais, né? Primeira pergunta, você vai me deixar falando, eu sou jornalista, professor, eu não calo a boca. Olha só, a primeira pergunta, Arnaldo, quais são os casos que o candidato pode entrar com recurso na justiça? A justiça aceita em que circunstâncias? Beleza, perfeito. Professor, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Perfeito, então, primeiramente eu gostaria de agradecer o senhor pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui hoje nessa live, né? Tendo algumas dúvidas aí pros seus alunos. Espero que seja útil. E quero dizer também que caso alguém precise depois, vai ficar com contato aí com o senhor, pode ficar com contato, a gente vai ter uma força, sem dúvidas. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui, os candidatos, eles chegam lá, a gente falando, doutor, tirei cinco na redação, mas o doutor falou que dava pra tirar uma fete e tal, será que não dá pra gente recorrer e pedir pra eles corrigir novamente a minha redação, pra ver se eu não tenho uma nota maior e tal? Então, isso é comum. Mas eles chegam, a primeira coisa que eles falam é isso, sabe? E o que eu digo pra eles, de antemão, assim, ó? O Poder Judiciário, ele não é um órgão revisor. Não é igual o senhor falou do princípio de iniciativa de banca. Ah, publicou o resultado, o recorro, e vamos tentar aumentar a nota, vamos aplicar isso aqui, vamos pegar aquilo ali. Tem uns critérios que são previamente fixados ali, e se a gente, se o candidato se encaixar, eles dão e recorrer na física. Se não, não dá. Então, pra fixar, o Poder Judiciário não é um órgão revisor. Quais são os critérios que a gente tem que verificar pra ver se é cabível ou não a ação judicial? Primeiro, o STF, o tema aí do Poder Judiciário, ele fixou no tema 485, que o Poder Judiciário, em qualquer causa, vai ver no concurso público, desde a prova objetiva, a prova discussiva, TAF, psicológico, qualquer prova. O Poder Judiciário só vai poder intervir quando? Quando houver flagrante ilegalidade. E essa flagrante ilegalidade, ela subiu de 20 em 2. Que é o quê? Que é o erro grosseiro. Erro grosseiro é aquele que o homem já diz, é algo grotesco, algo assim que o professor em português olha e diz, meu Deus do céu, como é que eles tiveram coragem de falar isso aqui? Como é que eles descontaram um ponto nisso aqui? Como é que eles fizeram isso aqui? Está totalmente rápido. Isso é um erro grosseiro. E o outro caso é quando tem a cobrança de um conteúdo não previsto no edital. Algo que vai contra o edital. Por quê? Como o senhor iniciou a sua fala ali falando, a banca, a administração pública, ela vai lá e publica um edital como se tu tese, para deixar de forma objetiva. Então, por conta do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ela também está vinculada ao edital. Tanto ela quanto o candidato. Os dois estão vinculados. Então, eles têm que obedecer. Então, o edital é o caminho. Tem que ser o edital. Isso, o edital é a lei do concurso. É como se fosse uma lei mesmo que vai para ambas as partes. Então, se no momento da correção da redação, o professor verifica, Opa, aqui, o edital falava que é corrigido de uma forma, só que eles estão corrigindo de outra. Tem flagrante legalidade. Dá para recorrer, sim, na via judicial. Então, tem algumas causas aqui que são específicas, assim, que eu gostaria de comentar, que daí, o que eu queria dizer, né? Tipo assim, o senhor está fazendo a live aqui sobre o concurso da Ipag, eu não consigo analisar tudo e tal e dizer que aconteceu isso, isso, isso no concurso da Ipag. Não. Eu vou passar aqui causas gerais, que aplicam a qualquer concurso público. Entendeu? Então, o candidato vai conseguir ler a redação dele, conversar com o senhor, que é um professor especialista nesse assunto, e vão chegar à conclusão. Opa, vamos conversar com algum advogado, porque é cabido de faça judicial. Entendeu? Então, essa é a ideia aqui, estabelecer critérios gerais, para que vocês mesmos, por si próprios, consigam analisar. Perfeito? Vamos lá, então. O primeiro critério que eu elenquei aqui é violação aos critérios previamente fixados no edital. Como eu disse, a banca pode fixar os critérios ali de forma discricionária, estabelecer ali, só que depois ela vai ter que seguir aquilo ali. Se ela não seguir, vai caracterizar uma importante legalidade. E é cabível a ação inicial para rever. Doutor, teria um exemplo, doutor, assim, que tenha acontecido? Um exemplo de uma flagrante ilegalidade? Qual seria, assim, para a gente ter uma ideia mais clara? Eu ia chegar nesse momento aqui, e ela ia entrar com os tópicos aqui, para ficar mais claro. Por exemplo, quando o avaliador, ele utiliza critérios subjetivos, como o senhor mencionou ali. Por quê? Porque a banca coloca no edital os critérios de forma objetiva, para evitar a subjetividade do parte de quem está corrigindo. Só que, às vezes, torna difícil, e, às vezes, na correção ali, o aluno consegue perceber que teve uma subjetividade. Teve alguma subjetividade. Então, nesse caso, também cabe ação inicial. Extrapolou os limites, sabe? Tem os critérios ali, e o examinador, ele foi além daqueles limites ali. Poderia descontar, por exemplo, quatro pontos, na questão da coexame, coerência, nesse sentido. E eles descontaram mais pontos. Pesaram a mão, exageraram, também uma flagrante ilegalidade. Ou, quando desconta, o que acontece bastante, como exemplo, que eu posso dizer, é descontos indevidos. Tipo assim, ah, aqui utilizou um quê, que é um pronome, o senhor pode me ajudar agora? Pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo. É isso, pronome relativo. Utilizou um pronome relativo indevido. Porém, o senhor fala, não, ele utilizou corretamente aqui o pronome relativo. Sabe? Então, nesse caso, a banca interpretou de forma equivocada, e efetua um desconto indevido. Só que o senhor, como professor, pode ver se fala, não, esse quê aqui, ele é um pronome relativo. Correto? Não está incorreto. Entendeu? Então, não é algo que é discricionário, é algo que é objetivo, ah, está certo para... Não, é uma regra. Esse pronome é relativo. É isso. Né? Entendi. Outro que eu quero chegar aqui, professor, que é bem importante, que eu fiquei sabendo o que aconteceu nesse concurso, que é a não apresentação do espelho de correção, sabe? Quando alguns entraram em contato comigo, eu vou ser sincero, eu falo que faz tempo que eu não via isso, porque é algo assim extremamente absurdo. O senhor também, né? Quando trabalha com isso, faz tempo que eu não via isso, eu não lembro de ter acontecido isso, eu estou surpreso, porque a praxis é essa, ou seja, quando se dá o resultado, se dá o resultado pelos critérios que estão lá no edital, para isso que serviu o edital. Então, para que colocaram os critérios no edital? Se coloca os critérios no edital, que são quatro critérios, a redação valia dez pontos, e aí você tinha dois critérios valendo três pontos e dois critérios valendo dois pontos. Os critérios estavam lá no edital. Quando a gente faz um trabalho, Arnaldo, com um aluno de preparação para a redação, a gente faz a correção por aqueles critérios, porque eles estão no edital, por evidente, né? Então, olha, o item número tal valia de zero a três pontos. Muito bem, então que nota ele recebeu daquele zero a três? a gente faz de acordo com aquilo. Legal? Mas aí, quando... Onde foi esse qual o ponto? Onde foi o ponto? Qual item, afinal de contas? Onde levou o ponto? Esse é o primeiro problema. Então, assim, deram uma nota geral, ou seja, rasgaram... rasgaram aqueles critérios que estavam no edital. E quando você fala, por exemplo, a questão do quê, para o nome relativo, ou seja, quando a gente pega um aspecto gramatical, o aspecto gramatical é uma questão objetiva, se bem, né, Arnaldo, que nem toda gramática é objetiva, porque tem coisa que até os próprios gramáticos discordam. Aliás, não é diferente do que acontece na atuária também, né? Sim. Não existe... Muitas vezes, não são coisas pacificadas, né? Aliás, acho que essa é uma expressão da atuária, as coisas pacificadas na legislação. Também não tem. De repente, determinados pontos da gramática não é uma coisa pacificada. Isso acontece, isso é muito comum. mas o detalhe é o seguinte, a gente verifica que uma banca era tecnicamente muito boa quando ela diz que erro houve de gramática. Então, olha, eu vou descontar 0,2 cada erro. Então, eu digo assim, na linha tal você tem um erro, na linha tal você tem outro erro, e aí vai. Então, eu sei onde há erros. Aí, eu posso contestar. Eu posso dizer não, eles disseram que na linha 5 tem um erro de gramática, mas não tem nenhum erro e me descontaram. legal? Agora, quando você dá uma resposta e você não diz que nota foi na gramática nem onde foi o erro, como é que eu posso fazer o contraditório? Esse é o problema. Perfeito, perfeito. É, como eu disse, você fazia tempo, professor, porque não via isso no concurso. O último que eu vi foi no concurso da Polícia Civil do Paraná em 2012, se não me engano, em 2019. Algo assim, sabe? Por que que eu me faz tempo que é algo muito absurdo? Qualquer pessoa sabe que isso é errado. Não tem como apresentar a nota da CELA. Ah, vale 30, tirou 20, recorrei. A pessoa vai dizer... É, recorrei. E aí, eles deram as notas pelos quatro itens na justificativa ao recurso administrativo. Depois que o candidato fez o recurso, aí ele recebeu a nota. Mas por que depois? É, aí é que eu vejo o princípio do contraditório mesmo, porque eu não consegui saber os motivos que levaram a minha nota para que eu pudesse recorrer especificadamente. E uma coisa, professor, se o senhor vai me conformar comigo, no edital fala que o recurso tem que ser fundamentado e específico, porque senão não vai ser nem apresado, certo? Objetivo. E o que eu pergunto, como que você faz um recurso específico se você não sabe onde ter o outro? Não tem. Entendeu? Infelizmente, teve um concurso da Polícia Segundo Paraná, o pessoal, eles receberam a nota da redação e entraram com ação judicial antes mesmo do prazo recursal. Aí o juiz determinou que a banca apresentava a motivação, o espelho de correção para aquele candidato recorrer. Entendeu? Só que nesse caso algumas pessoas não fizeram. Isso foi da PM do Paraná? Polícia Civil do Paraná. O Ricardo, eu até botei aqui, ele está dizendo que ele não recebeu nem na justificativa do... Ele recebeu nem na justificativa da banca ele recebeu os quatro critérios. Então, você imagina, o aluno não sabe quanto tirou em cada um dos critérios. Então, para que colocar os critérios? Sim, sim. Até, a oportunidade desse item que nós estamos comentando explicar, por exemplo, como teria uma ação judicial, o que deveria ser feito. Primeiro, tem que ter um parecer de um professor de português especialista com o senhor para entrar com a assinatura judicial. Por quê? Para explicar para o juiz provando que aconteceu o quê? Excelência, eu não consegui recorrer da redação porque eu não tive acesso ao espelho. E se eu tivesse acesso ao espelho, eu teria recorrido desse item, desse, desse, daquele. a minha nota seria 1. Então, eu quero uma nova oportunidade para recorrer. Entendeu? Tenha atenção ao princípio do conto do histórico, da motivação dos atos administrativos nesse sentido. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. O candidato teria direito, deixa eu ver se eu entendi isso, teria direito de entrar com uma ação pedindo para poder novamente entrar com um recurso administrativo. Isso mesmo, porque ele é justificar que ele tivesse acesso ao espelho antes, a nota dele seria diferente. Sim. Tem que explicar, aqui, além aqui, eu não sabia que eu tinha errado aqui, porque eles não falaram que eu errei aqui, não explicaram, viu, eu vou editar para explicar tudo. E o juiz, não, realmente, se tu tivesse acesso, tu teria uma nota maior, tu vai ter direito de fazer um novo recurso. Isso é um pedido que eu analisando verifiquei, mas não quero dizer que isso vai ser certo, que é só entrar com o que vai dar certo. Não, é uma possibilidade que eu vejo diante dessa flagrante legalidade. Beleza. Tá, isso ajuda. Então, uma outra coisa, quando entra na justiça, você tem várias formas de entrar, tem vários tipos de ações, tem mais de um tipo. Sim. Então, professor, quando a gente está na faculdade, a gente estuda que a ação do público é mandado de segurança, tanto que a maioria das pessoas entra em contato comigo, doutor, conta que custa mandado de segurança, custa MS, vamos fazer MS, isso, aquilo. E o que eu digo? Que assim, em um mandado de segurança, devisa resguardar direito líquido, certo? Porém, a ação de mandado de segurança é muito arriscada, por quê? Porque a gente só pode juntar prova pré-construída, você não pode postular para o próprio. e nesse caso, essa ação em específico da ação para buscar e ver a redação não pode ser mandado de segurança, por quê? Porque a gente tem que postular por uma prova. Qual que é essa prova? É a perícia judicial. É um professor de português imparcial que vai ser nomeado para verificar se aquilo que o senhor falou no parecer técnico realmente condiz com a realidade, se tem razão ou não. Isso no mandado de segurança não é possível. E o mandado de segurança também não pode recorrer, não é? Porque o mandado de segurança exige prova pré-construída, você não pode produzir prova. E você pedir para nomear um perigo para produzir prova. Então tem que ser uma ação ordinária, é isso? Isso mesmo, uma ação ordinária, perfeito. Daí pede uma liminar. Pede a liminar. Tudo certinho e tal. E tal. Nesse sentido. Beleza. Tá, entendi. Bom, aí dentro desse ritual, a pergunta que não quer calar é que todo candidato faz, doutor. Qual é? Qual é a possibilidade que eu tenho de ganhar a causa? Porque, bom, o candidato, ele vai, ele vai, primeiro, há um desgaste emocional, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente sabe disso, há um desgaste emocional. Há um custo que ele vai ter que gastar. E ele está assumindo um risco, quer dizer, o risco de que isso pode ou não dar certo, né? Como é que funciona esse trâmite? Qual tem sido a experiência do doutor nessas ações? Como é que a justiça está olhando isso? Vamos lá. Tem algum cliente meu acompanhando a live, vai saber, todo mundo que entra em contato comigo, eu sou sempre extremamente sincero. Provo mesmo a minha fala aquilo que realmente acontece. O que que eu diria? Minha ação desenvolvendo um concurso público, infelizmente, hoje, o que eu vou dizer, ele não está tão fácil. dificultando as coisas porque ele alega que a teoria é mérito do ato de inscrição. Isso compete à administração pública, isso compete à banca. Não é questão de legalidade, não é questão de uma grande legalidade. Isso que é mérito é com a banca, não é com o poder judiciário. Aí eles acabam justificando isso. Mas é possível, sim, é possível, só que a gente tem que ter muito embasamento. Por isso que é importante um parecer técnico de um professor especialista fundamentando bem. Porque tem que ficar evidente, tem que ficar com a grande legalidade e ficar gritante. Porque, Arnaldo, a minha experiência nessa briga com o poder judiciário é de longa data também. É assim, a gente tem que ter o cuidado que é aquela questão discricionária, o poder discricionário. Quer dizer, o órgão público, me corrija, por favor, o órgão público, ele escolhe quais os critérios que ele quer estabelecer para procurar a clientela que são os concursantes que interessam para ele. E esse poder é do órgão público. Ele pode escolher. Então ele vai dizer assim, olha, eu quero fazer uma prova assim, 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 com questões assim, uma prova de redação assim, assim, assim. Esse critério não é da justiça, isso é do órgão público. ele tem todo o poder de eleger quais são os critérios de redação que ele quer estabelecer e o valor de cada um daqueles critérios. Perfeito. Não é isso? Então eu não posso contestar os critérios. Ele, quem estabelece, é a instituição pública, o órgão público. Professor, só um apontamento aqui. O que eu quero dizer para o senhor para aproveitar a oportunidade? Quando é publicado o edital, tem todas as regras ali, que, por exemplo, o senhor, como professor de português, se verificar que a lei tem algum critério extremamente subjetivo, algo que vai prejudicar os alunos, que dá para impugnar o edital naquele momento. Entendeu? Então, naquele momento, dá para impugnar o edital para tentar rever aqueles critérios ali. Mas depois que tu já aceitou aqueles critérios, que tu já aceitou fazer parte daquilo, aí se torna mais difícil. É mais difícil. O Ricardo Refate, ele está fazendo uma pergunta, doutor, que é a seguinte, numa ação ordinária, se o juiz indicar um perito, e esse perito avaliar o texto com nota ainda menor, olha a desgraça do cara, o cara estava com azar, Gastou dinheiro, entrou com o advogado e ele ficou com uma nota menor do que ele tinha. Quer dizer, ele pode baixar, pode prejudicar ainda mais? Sim, sim. Essa pergunta eu já... mas não. Se acontecer isso, a gente pede a... vai ser julgado improcedente. Ele vai perder ali na perícia, vai ser julgado improcedente. Então, vai prejudicar. É, aí é muito azarado, né, cara? É. Imagina. Mas, a pessoa que entra com a judicial, ela entra, certo, porque ela conversou com o professor, ela estabeleceu tudo, então, ela vai entrar certo para ganhar mesmo, sabe? Ela viu, ela confirmou, ela viu, tem ilegalidade, tem falante de ilegalidade, aconteceu isso no meu caso, então, não é, como eu falei, isso, não é um órgão revisor. Ah, vou ver o que dá. Não. A pessoa que entra com a sala já está ciente disso, o advogado vai orientar. Então, é um órgão revisor. É para fazer um recurso e verificar se o perito vai ajudar a nota maior, né? Entendeu? Então, isso é praticamente impossível, né? De dar uma nota menor. Entendi. É, eu nunca, nunca vi isso acontecer, né? Especialmente a redação. A redação, ela é um pouquinho diferente do resto, mas, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Olha só, vamos imaginar o caso que tenha um candidato que queira anular questões objetivas. Eu vou puxar a brasa para o meu assado. Então, vamos imaginar que eu tenha lá uma, duas, três questões na prova objetiva de língua portuguesa que não há uma resposta técnica. E eu vou embasar isso na boa bibliografia, mostrando que aquela questão está mal formulada e que não há respostas e aquela questão precisa ser anulada. Bom, aí o cidadão entra com recurso administrativo, a banca indeferiu o recurso administrativo e aí ele vai procurar o doutor Arnaldo. É possível fazer isso? Sim, sim, é possível entrar com ação inicial para a equipe, é nova, é objetiva, tentar anular a questão objetiva com a mesma premissa que eu falei aquela hora, do tema 485 que é no Tribunal Federal. Verificar-se a flagrante legalidade. Essa questão, ela tem erro grosseiro ou ela cobrou um conteúdo não previsto no edital? O que o senhor falou é um erro grosseiro, o que o senhor fundamentou, tudo, né? Então, é realmente um erro grosseiro ou essa gramática que o senhor utilizou para fundamentar essa questão, ah, do Beixar, do Beixar, só que ele tem um entendimento que é isolado, que não é entendimento administrativo. Então, o que é isso? Isso é mérito administrativo, porque a banca utilizou o entendimento do ordenador A e o senhor usou o entendimento do ordenador B, por exemplo. Aí é mérito, a banca escolheu utilizar esse e vai valer esse. Tá, entendi. agora quando tem ali um erro grosseiro que, ó, é unânimo, todo mundo fala que problema relativo é isso e aquilo. Então, não existe na bibliografia uma outra leitura que não seja aquela. Então, vamos responder para o Nardel. O Nardel, ele estava, ele está questionando a questão de questões objetivas. Ele quer perguntar se o ritual, o processo é o mesmo, quer dizer, é um processo ordinário também. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Por quê? Porque assim, se tu entrar com um mandato de segurança para anular uma questão objetiva, quer dizer que tu não vai conseguir? Não, pode ser que tu consiga. Porém, se o juiz ficar em dúvida, ele pode dar o seguinte espaço. Tendo em vista que um mandato de segurança não permite dilação probatória e eu ainda não me convenci, seria necessário nomear um perito, então eu extingo o feito porque não é possível produzir provas. Entendeu? No mandato de segurança tu não pode produzir provas. Então, na ação ordinária tu pode produzir provas quanto ela, que é menos ação. E se o juiz não se convencer, tu pede a nomeação de um perito para provar, então. Aí tu pode, tu tem mais liberdade. Entendeu? Tu tem mais liberdade. Entendi. Tá, então, a respondendo para o Nardel é uma ação ordinária, o ritual normal para se fazer isso. Legal? Isso, perfeito. Então, uma questão, voltando, uma questão de língua portuguesa que tenha um erro primário e não há uma resposta possível nas alternativas ABCDE, ele tem o direito de poder questionar isso sim na justiça. E anular essa questão, essas duas questões. Sim, sim, perfeito. Tem sim. Uma coisa que é importante em Fisai, o Poder Judiciário, ele não pode modificar, não pode, tem a alternativa DCDE, aí o candidato entra e pede para que seja válida a questão DE, aí o candidato está E. Isso ele não pode fazer, o Poder Judiciário pode anular. Pode, não, a resposta realmente é B, mas eu vou anular a questão. Ele anula a questão para o candidato que entrou e aí muda a classificação do concurso. Porque aquela uma, duas questões anuladas vai modificar a classificação. Isso mesmo. Obrigado. Doutor, assim, tem algumas coisas que eu vou puxar para a redação aqui, que foi decorrente desse concurso da EPAG, e eu estou trazendo esse concurso apenas como exemplo, para a gente generalizar, porque o doutor vai me dar é o ponto de vista da lei, não vamos falar especificamente da EPAG, a gente está falando da lei. Mas, uma coisa que é muito comum em prova de concurso público, eu já estou acostumado, é que a justificativa, boa parte dela é uma justificativa padronizada. Certo? Então, eu pegando agora os recursos da EPAG dos vários alunos, eu vejo que há um formulário pronto que já vem preenchido e é igual para todos os candidatos, aquela justificativa. No caso da EPAG, só entra no caso da redação específica, não é? Onde diz assim, especificamente ou especificidade. Então, especificidade, o quê? Aí eles vão analisar a redação, a nota da redação. O resto tudo, que é um texto enorme, ele fala assim, como deve ser corrigida a redação e tal, é um blá 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 que não serve para lá. e na hora de dar especificidade, muitas vezes eu percebo que tem uma seguinte frase, olha, a nota atribuída é nota X e indeferimos o processo. Não explica absolutamente nada por que é que, ou seja, por que é que a nota foi mantida. Ele não deu o contraditório para o candidato. Deu? Se eu digo assim, olha, nós avaliamos e a nota é mantida. Bom, mas parei um pouquinho. Por quê? Eu quero saber por quê. Eu entrei com o recurso administrativo para saber por quê. Não foi respondido para esse candidato por quê. Nossa, e nesse concurso realmente eles viram antes da redação e também depois da redação, né? É. E tem uma outra coisa aqui que me chamou a atenção que eu queria falar aqui para quem está nos ouvindo é e muitos aqui receberam que estão nos ouvindo aqui, entraram com recurso e receberam isso. É o que eu achei brilhante, que é o final de tudo, doutor Arnaldo, que é um alerta final que eles fazem no último parágrafo da justificativa que também é padronizar. Eu vou ler para vocês porque é uma preciosidade. É assim, a impressão que eu tenho é que é uma banca que está com um problema moral, mas eles não sabem muito bem como resolver o problema deles. Isso aqui é a mesma coisa, olha só, alerta-se, e quando pega ali alerta-se, meu Deus do céu, o que aconteceu? Estou alertando o quê? Todavia, que a aplicação rigorosa da pontuação prevista nos critérios, ele está falando daqueles quatro critérios, a aplicação rigorosa da pontuação prevista nos critérios poderia resultar em distorção da nota. parei um pouquinho. O que eles estão dizendo textualmente aqui? Que o uso daqueles quatro critérios que estão no edital poderia resultar em uma distorção da nota, ficando mais alta ou mais baixa, do que seria justo. Ponto. Bom, então o que ele está dizendo? Que aqueles critérios que estão lá podem não ser justos. isso obrigou os avaliadores a fazer eventualmente alguns ajustes circunstanciais, mas que ajustes são esses? Para atribuir a nota adequada, quer dizer, então isso está fora do edital, ajustes circunstanciais para atribuir a nota adequada. Considerando o que foi dito acima, os critérios de avaliação, embora sejam apresentados separadamente na questão didática, estão intimamente interligados em diferentes graus. Extremamente contraditório, para dizer o mínimo, é como se eles estivessem dizendo, olha, a gente botou os critérios, mas aqueles critérios não são justos, nós é que vamos resolver o que é justo, agora o que foi justo, caiu na subjetividade. Então, por que é que colocaram os critérios? Isso mesmo. Então, você observa o seguinte, a banca está brigando com os critérios que ela mesma estabeleceu, e ela está confessando que os critérios não são justos, podem não ser justos. ou seja, é como se fosse uma confissão de culpa, olha, esses critérios não são justos, não, a gente vai resolver o que é justo aqui. Eu decididamente nunca vi nada igual em toda a minha vida. O Nardello está perguntando o seguinte, se existe tempo determinado para o processo ordinário. Eu não entendi muito bem se é para entrar com o processo ou o tempo que leva o processo. Vamos lá, eu respondo a pergunta para facilitar se tiver dúvida. Então, assim, envolvendo concurso público, a ação ordinária, a gente tem até o prazo de uns cinco anos para entrar com a ação. Mas o que eu digo para todo mundo? Se tiver todo esse prazo, a gente não vai ver com os olhos. Tem o quê? Tem que entrar com a ação em um tempo oportuno, em um tempo mais suave. me senti lesado, conversando com o professor, fiz pesquisa, conversei com mais de um advogado, isso, isso e tal. Cheguei a uma situação que era a interrupção. Não precisa ser se atropelando, mas também não para muito. Terei que ter essa ideia. Sobre o tempo do processo, infelizmente, varia muito. Varia muito o tempo do processo. Mas, quando a gente pede uma medida liminar, no caso, a liminar ela costuma ser rápido. a liminar ela sai em uma ou duas semanas do máximo. Não passa disso. É, a liminar é rapidinho. Por isso que é uma liminar. A liminar funciona. E caso seja indefeliz a liminar, a gente faz um recurso para concorrer exclusivamente da liminar, que é um instrumento que vai lá para o Tribunal Constituto e o Catarina julgar. Isso é só a liminar, que também demora duas semanas no máximo. Então, a questão de liminar das duas é que por um mês dá para saber mais ou menos qual que vai ser o processo. E depois, aí não tem o que dizer. Não tem, porque na minha ação de perito, aí a produção de prova, a contestação do cartabano, a demora o prazo, e aí, etc. E, doutor, saindo a liminar, o que essa liminar significa exatamente? Sim, vamos lá. Eu não consigo dizer o que essa liminar significa exatamente, tem que ver o pedido do processo, cada um. É, tem que entender, por exemplo, o senhor vai conversar com o Igor, nós vamos fazer a ação para esse menino aqui, o que aconteceu? Isso na redação dele, nós vamos elaborar um pedido, por exemplo, se for contra o espelho da redação, por exemplo, seria para a banca intimada fornecer um novo momento para ele apresentar um recurso administrativo. Entendi. E se fosse a anulação e a anulação de questões? Anulação de questões? É, se fosse a anulação de questões, a liminar seria... Pede a liminar para a anulação de forma provisória. Na real, não é anular a questão de forma provisória, é afastar a legalidade da questão de forma provisória para que o candidato tenha a nota referente a ela atribuída para que ele aumente a situação. que o candidato ficou fora do TAF, da próxima etapa, por causa de uma questão. Ele afasta a legalidade dela, tem a nota atribuída a ela e vai para a próxima fase. Então, o processo continua. Entendi. O Eliezer está fazendo uma pergunta que eu acho bem pertinente. Olha só. Se entrarmos com a ação e a sentença for positiva, a gente ganhou, eba! O resultado da sentença se aplica a todos os participantes do certame ou apenas a quem entrou com a ação? Entendi. Essa pergunta é aquela que a gente gosta de falar como advogado, mas depende. Eu falo, defende é bom. O que é que eu tenho? Em regra, a sentença entra a parte, exclusivamente para quem entrou com a ação judicial. Em regra. Mas pode acontecer casos, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi casos de candidatos que entrou com a ação contra uma questão e ganhou iluminar, voltou para o público, chegou a sentença e o juiz mandou atribuir aquela questão para todos. Mas isso eu vi poucas vezes e não. Vai valer para todos. Mas a regra mesmo sobre o caso tomar é para a intrapartes. A regra é favorecer quem entrou. Isso, essa é a regra. Tá. E, doutor, outra coisa aqui que também muitos alunos me perguntaram é o seguinte, tem muita gente em relação a esse concurso da FEPESI-PAG que entrou com a reclamação no Ministério Público. Como é que funciona esse ritual do Ministério Público? O que eles fizeram no Ministério Público foi uma notícia de um fato. Eu estou explicando que no concurso da FEPESI-PAG, acredito eu, que no concurso da FEPESI-PAG, para ele agir rapidamente, para ele investigar. Pode ser certo? Pode. Mas pode entender. Teve uma vez um concurso da Polícia Rodoviária Federal que a banca determinou que os candidatos utilizassem aquela pasta de proteção do Covid para fazer a corrida. E teve neve que morreu. Nossa, que lá trancava a vida do hospital. Eles fizeram uma notícia de fato do Ministério Público. O Ministério Público até chegou a investigar, só que não propôs nenhuma competência. Mas o Ministério Público pode encaminhar um ofício para a banca, dizendo para ela arrumar um concurso, disponibilizar novamente uma oportunidade para os candidatos recorrem. Pode. Pode fazer isso. A banca é obrigada a catar a opção do Ministério Público? Não. O Ministério Público é parte. Ele é o fiscal da lei, mas ele é parte nesse caso. Se não cumprir, aí o Ministério Público pode entrar com uma assa judicial, como se fosse um advogado. Daí, se o juiz deferir, daí a banca é obrigada a cumprir isso, pena de multa. Porque o Ministério Público não pode mandar. o juiz pode. Ah, entendi. Tá. Mas aí, existe alguma diferença entre entrar no Ministério Público com um advogado e entrar um indivíduo? Pode entrar com um advogado? Isso dá mais consistência? É viável isso? Então, o Ministério Público, ele vai investigar o que eu penso. Se tiver maiores elementos de forma mais clara para analisar apenas num arquivo em PDF, tudo completo, vai ficar mais fácil que ele ter que ativar. Se os candidatos conseguirem entregar essas informações de forma correta ao Ministério Público, pode ser que dê certo. dentro de uma linguagem jurídica, não é isso? Por que eu pensei no advogado? Porque você conhece o caminho, sabe qual é a linguagem jurídica e sabe qual é a infração clara que foi cometida pela banca, não é? Ou seja, o ideal seria entrar no Ministério Público, quem quiser entrar no Ministério Público, seria entrar então com uma orientação, é isso? Eu sinceramente não digo assim que o ideal, eu digo que é fazer algo bem feito para entregar para o Ministério Público, de modo que seja invitado para ele conseguir ler aquilo e realmente compreender que o Ministério Público também entende o direito, então vai por cima. É perquirir, só que se tiver mais fácil para ele, melhor. Não é pré-requisito ter um advogado para levar isso para o Ministério Público. Entendi. Tá, então, retomando aqui, se a gente pensando especificamente numa ilegalidade, então, voltando, né, doutor Arnaldo, uma ilegalidade para poder se entrar com uma ação na justiça e essa ação parece que está acordado aqui que tem que ser uma ação ordinária, que é o melhor caminho, essa ação ordinária ela tem de mostrar os erros que a banca praticou, a ilegalidade clara da banca. então não pode ser palpitômetro, estou certo, doutor, assim, mas eu acho que a minha, porque é muito comum quando a gente trabalha com redação, ela diz, ah, mas eu acho que a minha redação não pode ter tirado sete, a minha redação tem que ter tirado mais. Eu não posso entrar com o juiz e dizer assim, ô, juiz, eu acho que não é sete, eu acho que é um nove, né, isso não é assim que funciona. Você vai, tem de provar que houve uma infração, uma ilegalidade, uma incorreção, ou seja, houve uma correção errada, totalmente errada, ou, então, não se divulgaram os critérios corretamente, ou, então, os critérios que estavam no edital não foram respeitados, seriam ilegalidades, né? Isso, quanto mais objetivos, professor, o que que eu digo assim para os candidatos? Quanto mais objetivo for, quanto menos subjetividade envolver, mais fácil o juiz analisar. Por exemplo, o que que é mais fácil para o juiz analisar? Que a banca disponibilizou ou não o espelho de correção, ou avaliar se aquele primeiro parágrafo do candidato tem uma conjunção correta, se tem uma coesão, se tem uma coerência, e teve uma nota muito, teve muito desconto naquela parte. O espelho de correção é mais fácil, porque tem que apoiar o momento que foi. É objetivo, é mais objetivo. Então, por mais objetivo, mais fácil. Então, a gente tem que transmitir objetividade naquilo que a gente vai colocar na petição. Não pode colocar nada que é subjetivo, porque o que é subjetivo é mérito administrativo, que é mérito quando o judiciário não avalia. Não vai avaliar, não é? O grande problema que eu enfrento nas correções de redação é que as respostas dadas, as justificativas dadas pelas bancas, em algumas delas, são muito subjetivas. Então, como é uma justificativa subjetiva, o contraditório é impossível de ser feito. Sim. Então, quando eu... Vou dar um exemplo, vou entrar aqui na minha área. vamos imaginar o seguinte, olha só, você tem qualquer, em qualquer banca de concurso público em matéria de redação, você tem um dos itens, os itens são sempre os mesmos, doutor, ou seja, todo mundo vai analisar mais ou menos pelas mesmas réguas de correção, né? A questão da argumentação, a questão da coesão textual, a questão da gramática, da adequação ao tempo, isso vai aparecer em qualquer régua, pode ser Sebrás, pode ser Sesgranril, pode ser Fepés, e não há como fugir a esses critérios que são mais ou menos universais. Legal? Então, olha só, quando a gente fala do critério, vamos pegar um exemplo, coesão textual, no critério coesão textual, você tem aspectos de coesão que estão na superfície do texto, portanto, são objetivos. Legal? Então, assim, conjunção, o cara usou pronome relativo, você tinha falado pronome relativo, isso entra no pacotinho da coesão. Então, quando se faz o recurso administrativo, doutor, a gente coloca assim, na linha tal tem o pronome tal, isso é coesão. No parágrafo tal, na linha tal, tem outro elemento coesivo, está lá na superfície do texto, não tem subjetividade. Legal? Mas essa banca, por sua vez, ela não deu a resposta a isso, quando se faz um recurso administrativo pontual, mas a resposta não é pontual. Diz assim, simplesmente, os elementos coesivos não foram variados. Como é que eu vou fazer um contraditório? Então, a justificativa das bancas é uma justificativa muito generalista, o que dificulta o contraditório. Isso complica muito essa análise, justamente porque é uma justificativa que não justifica nada, na verdade. o que não possibilita esse contraditório. Então, esse é um caso que eu estou falando que acontece e é muito comum acontecer com recursos aí na área da redação. outra coisa, outra coisa também que eu queria chamar a atenção até, para trocar uma ideia aqui com o doutor também, que é algo que pouca gente se dá conta quando a gente fala de redação, que é quantas redações, quantas correções são feitas por redação. legal? Então, por que que eu brigo com isso, doutor? Porque eu trabalhei muitos anos na correção, fui treinado pela correção do Enem, fizemos com vários professores, milhares de professores do país, a gente foi treinado pelas bancas de correção e são bancas bem grandes que possuem um know-how muito grande, Fundação Getúlio Vargas, Vunesp, São Paulo, Sebrasp, Brasília, são as três bancas que revezam no treinamento de corretores e que fazem a correção da redação do Enem. Lá no edital, está estipulado quantas redações são feitas. São dois corretores e a nota que fica é a média. Então, tudo isso está muito bem estipulado e é público, quer dizer, olha, o critério 1 que é adequação vai se avaliar isso, 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 ou seja, a correção da redação do Enem é extremamente analítica e detalhada e todo mundo tem acesso a ela. Legal? O que eu acho sempre estranho é que nem concurso público não é feito dessa maneira, ou seja, esses critérios não são efetivamente claros, a gente não sabe exatamente o que é que está sendo corrigido, o que é considerado bom ou não. E nem quantas correções são feitas, nesse caso da FEPES, o edital não dizia quantas redações são feitas. Na justificativa eles estão dizendo que dois corretores avaliaram e deram a justificativa em conjunto. Isso não estava no edital, não se sabe quantos avaliadores faziam essa avaliação. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que existe um know-how muito bem consagrado na correção da redação do Enem que já existe há mais de 20 anos com essas bancas que são bancas importantes na Fundação Getúlio Vargas, o Unesp e o Sebrás que possuem um know-how muito apurado e técnico e tecnologia e desenvolvem gente capacitada para pensar como é que a coisa funciona e essas outras bancas que a gente vê por aí tem uma profunda dificuldade em tornar isso público. Isso também não atende a um princípio constitucional que é a questão do contraditório a questão da clareza da objetividade dos critérios que vão analisar também. Eu percebo isso também. Ou seja, simplificando o Tornal há muitas digamos assim há muitos atropelos em editais mal feitos. É isso que eu percebo. Na minha área eu estou falando especificamente da redação. Muitos editais mal construídos barbeiragens para usar um termo mais simples que a gente observa nesses editais. E a minha briga tem sido essa com os juízes a mostrar que precisamos fazer alguma coisa para mudar isso para fazer com que essas bancas sejam mais rigorosas na hora de tratar a redação dos concursos públicos. Por quê? Porque é disso que depende muitas vezes os concursos os concursandos isso é muito sério a gente vê concursandos como aconteceu a suspensão de concursos e o cara gasta um dinheiro para se deslocar para fazer reserva hotel e etc e muitas vezes os editais me parece que não tem e eu estou falando de um modo geral na redação eles não atendem a critérios bem explícitos bem claros as coisas ficam meio obscuras por isso que a gente precisa cada vez mais tentar mostrar ao poder judiciário que é necessário fazer alguma coisa com determinadas bancas assim para que eles possam ser mais claros para que eles possam ser mais transparentes para usar uma palavra da moda que é transparência sim beleza mais perguntinhas aí galera pessoal mandou algumas perguntas doutor para a gente ir encaminhando assim aquela final do nosso papo o que a gente pode dizer como recado para essa galera aí que está ansiosa e a gente sabe né doutor quando sai o resultado a galera fica muito brava o resultado eles querem enforcar a galera da banca imagina 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 ao mesmo tempo que eu sinto muito eu sei o que que é estudar dois três quatro anos se esforçar deixar de fazer um monte de coisa ficar com a família deixar de pegar um emprego tudo por isso uma coisa é tu reprovar tu mesmo não mereceu realmente eu não estudei tanto eu preciso melhorar agora quando tu reprova que é a banca que é uma legalidade uma arbitrariedade a gente se sente muito injustiçado então qual que eu dou vocês ouviram essa live eu passei termos gerados quando que é possível entrar com a senhora social conversem com o professor de português da confiança de vocês perguntem pra ele eu assisti a live quero ver se o meu caso aí verifiquem se realmente tem a falha da legalidade ali vocês tiverem interesse que buscam um advogado pra entrar para reverter ou em último caso eu não convenci então coloca uma pedra em cima disso e segue continua estudando vai próximo porque como o senhor falou a maioria dos concursos infelizmente não trazem clareza mas tem alguns concursos que são bons que realmente cumprem certinho e falem certinho então uma hora ou outra vai dar certo sem dúvida alguma eu acho que a gente tem que pensar nisso o que eu penso sempre é que todo concurso que o candidato faz ele é uma aprendizagem a gente está aprendendo não só conteúdo mas aprendendo a própria mecânica do que é o concurso público então tudo é uma aprendizagem então esses concursos agora sobre os quais eu estou falando é só exemplo são exemplos de coisas que podem acontecer de fato e a gente tem que estar tem que saber como proceder por isso que eu trouxe o doutor aqui até para a gente poder conversar e esclarecer isso né então é eu acho que a mensagem que se deixa aqui para os nossos alunos aqui é em primeiro lugar agradecer a galera que está nos assistindo agradecer para o doutor que tem disponibilizado esse tempo aqui para nos atender legal nosso papo já está aqui uma hora legal atendemos os alunos que estão aqui essa sala vai ficar gravada no meu canal para os alunos poderem assistir legal porque eu acho que ela é uma matéria importante eu tenho batido muito nessa tecla legal mas agradecer doutor bastante pelos esclarecimentos aqui como é que funciona esse ritual todo não é e agradecer os alunos aí e acho que é isso né a gente tem que tomar uma decisão com a cabeça fria não é doutor isso medir as consequências isso analisar com o advogado olha que chances eu tenho o que eu posso fazer o que é uma ilegalidade nesse concurso né e e e analisar também efetivamente especificamente na redação o que aconteceu a gente fez escorreu aqui uma série de coisas que aconteceram que pode ser usado mas se achar que isso não vale a pena ou que não não quer ter esse custo tocar a vida também né não adianta a gente ficar lambendo essa essa ferida o Marcelo aqui nos manda uma mensagem agradecendo os esclarecimentos eu te agradeço também imensamente Arnaldo e qualquer coisa beleza ótimo então vamos continuar e eu chamo de novo o doutor se precisar né fica à vontade beleza legal quer dizer se tiver mais dúvidas aí né certamente muitos anos vão fazer perguntas vou acionar aí o doutor aí pra ajudar os nossos alunos aí legal então agradecer a vocês imensamente dizendo que a gente fez um trabalho de redação voltado pra EPAGRE melhorando a nota dos alunos e que a gente depois carregou esses alunos na mãozinha fazendo recurso administrativo e procurando auxiliá-los durante todo o processo que eu acho que essa é a tarefa do professor que é ajudar a galera aí a estudar e enfim incentivá-los cada vez mais a estudar né e especialmente na minha área língua portuguesa e redação a gente tem que escrever bastante né Ricardo obrigado boa noite obrigado Ricardo obrigado o Nardello obrigado Elieza que estiveram presentes aqui conosco assistindo a nossa live doutor Analdo um abraço e vamos falando aí obrigado até mais boa noite boa noite a todos boa noite tchau 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 tchau